família, mas imprevistos acontecem, né? Por isso, nós do Plano Familiar Boa Viagem fizemos planos pra você. Associe-se e assegure para os momentos difíceis assistência 24 horas, profissionais capacitados e cobertura em todo o Brasil, convênios especiais e descontos incríveis. Nosso cuidado não fica só no papel. Plano de Assistência Familiar Boa Viagem, mais que um plano, uma tranquilidade. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantém a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até três vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos, qualidade e confiança. Estão sete horas e trinta e sete minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento, laboratórios Plínio Bacelar, para o nosso, o nosso ouvinte, o nosso telespectador através do streaming, nós temos aqui no estúdio hoje, o estúdio está, está cheio, é, temos o Beto, nosso técnico aqui, responsável pelo streaming e toda essa parte, a Luiz Abreu Barbosa, Edmundo Fiqueira, o pré-candidato e ex-prefeito Pedrinho Scherene, Arnaldo Neto, ao meu lado, e voltamos então, vamos ao papo. Vamos lá então, vamos começar então com a política de São Francisco, que ultimamente tem, tem, tem sido um assunto recorrente aqui, né, a gente está quase fechando o leque de pré-candidatos e quando o primeiro pré-candidato teve aqui, o Marcelo Garcia, o, a situação do Pedrinho não era ainda muito clara, porque existia a sanção de ineligibilidade, depois da condenação da Câmara, na, do julgamento, melhor dizendo, da Câmara Municipal, das contas de dois mil e dezesseis, né, a Câmara seguiu um parecido do TCE e reprovou as contas de gestão de dois mil e dezesseis, só que no dia dezessete de fevereiro, esse jogo vira com uma decisão da décima vara de fazenda pública, que anulou o parecido do TCE e com isso, todos os atos subsequentes, inclusive o julgamento da Câmara Municipal ficam anulados. Pedrinho, como que ficou esse panorama, como que foi a construção para conseguir anular essa, esse, essa análise do TCE, esse parecer do TCE e quais foram os argumentos da sua defesa para chegar a esse resultado na justiça? Primeiro, bom dia Marco Antônio, Arnaldo, Beto, Aluísio, Edmundo, aos ouvintes do programa Folha no Ar, população de campos da região, em especial aqui a nossa população de São Francisco, quero desde já agradecer aí a esse convite, né, de todos vocês, a oportunidade da gente, desse espaço, a gente poder falar um pouco sobre São Francisco e a política, né, em especial. Arnaldo, a gente vem, é, é, travando realmente uma, uma grande caminhada ao longo, desde 2017 pra cá, desde quando nós saímos, né, do mandato, meu mandato encerrou aí em 31 de dezembro de 2016, no que diz respeito a nossa prestação de contas, né, junto ao Tribunal de Contas. Como, né, vocês sabem, a, essa prestação de contas, ela fica sob a responsabilidade até pela, pelo princípio da continuidade administrativa, por quem sucede, pra quem sucede a gente, né, e aí ficou, né, a cargo e a responsabilidade do atual governo, atual administração, né, e prestar as informações, né, e toda a documentação necessária, como isso é em todos os municípios, pra nossa, pro Tribunal de Contas, pra poder fazer aí o Tribunal dar o seu parecer, o parecer prévio. A gente vem, é, desde 2017, encontrando muita dificuldade, até na nossa defesa, até na obtenção de documentos, né, é, mediante aí os primeiros apontamentos que o Tribunal fez, né, é, de supostas irregularidades na nossa, na nossa, na nossas contas, na gestão de 2016, e a gente vem trabalhando e tentando apresentar essas defesas, né, eu sempre tive a consciência muito tranquila da maneira que a gente deixou e a seriedade que eu sempre conduzi, né, o município de São Francisco, frente à minha, a minha administração, e tinha sempre aquela convicção de que, da, da, da realidade financeira do município e da gestão, tanto financeira como orçamentária, enfim, e eu sempre tive muito tranquilo, porque quando, eu sempre costumo dizer que, acima de tudo, eu tenho muita fé, né, e essa fé que me, que me sustenta, que me sustentou esse tempo todo e que vem me sustentando e quando a gente tem a verdade ao nosso lado, o tempo nada melhor do que o tempo que é um remédio de tudo que vai, essa verdade vai aparecendo. E aí eu procurei o judiciário, né, as nossas contas passou aí pelo tribunal, é, em abril de 2018, é, a Câmara seguiu, né, no mesmo ano, no final do ano de dezembro, lá pro lado dia 27 de dezembro, esse parecer prévio, é, e a gente já tinha em 2018, é, é, procurado o judiciário, é, alegando algumas, algumas questões em relação, primeiro, ao rito processual, né, que o processo de contas, é, é, de gestão, ela tem um rito, é, muito específico dentro do tribunal, ela, ela segue uma deliberação específica, ela segue, é, é, um regimento, né, segue o que o regimento interno do tribunal diz, e a gente a gente apontou aí algumas questões em relação a esse rito processual, e alegamos algumas questões juntadas de documentos, né, junto à administração municipal, que é de portanto, importante pra gente poder, é, tá apresentando a nossa defesa. Eu, eu sempre deixei claro, tanto no próprio tribunal de contas e, e tanto no tribunal de justiça, que esse preenchimento, essas informações, é de, é de responsabilidade exclusiva da atual administração, e a gente conseguiu comprovar isso, mesmo durante essa tramitação desse processo no tribunal de contas, tanto é, que eu vou só dar aqui um exemplo, né, pra vocês, a atual administração tinha informado ao tribunal de contas, na, na, nessa documentação, por exemplo, que eu tinha deixado, né, como herança, uma despesa de mais de dez milhões de reais, dívida, né, sem um devido registro contábil, ou seja, esses valores, né, não estariam empenhados, dívida sem empenho, né, não estariam liquidados e nem pagos. Foram aí vinte planilhas preenchidas pela atual administração, com diversos fornecedores apontando essa situação. Bom, eu ali consegui provar um por um, né, e o tribunal de contas, naquela ocasião, entendeu que esses dez milhões eram zero, anulou. Quer dizer, o tribunal acolheu a nossa defesa, as razões da nossa defesa, e a gente não está falando como, como município de São Francisco, município de poucos recursos, não estou falando de dez reais, dez mil, de um milhão, estou falando de dez milhões de reais. Quer dizer, lançado dez milhões de reais, como se eu tivesse deixado, estou dando aqui um exemplo de diversos outros que tem dentro desse processo, né, sem um devido registro contábil, quer dizer, como se eu tivesse cometido até um crime, se não tivesse empenhado, não tivesse liquidado e pago, e conseguir provar que esses dez milhões foram empenhados, foram liquidados e foram pagos dentro do exercício de 2016, ou seja, dentro do meu exercício. E neste momento, consta lá, né, no antigo parecer agora, né, anulado pelo judiciário, que o tribunal de contas reconhece que realmente ocorreram falhas no preenchimento das planilhas pela atual administração junto ao tribunal de contas, né. Então aqui estou dando apenas um exemplo de tantas outras, né, que a gente tem passado e que a gente tem lutado, e aí lutado agora no judiciário para tentar ter essa oportunidade também, essa foi, nessa nada na ocasião, mas que tem muitas outras questões ainda que precisam ser esclarecidas, né. E a gente recorreu ao judiciário alegando essa questão do rito processual, né, do processo, e alegando e pedindo a oportunidade de juntar os documentos, né, da atual administração, é, é, pra gente poder, né, fazer aí a nossa, os esclarecimentos que o tribunal, né, aponta e pede que a gente faça, né. Como eu disse aqui, o Arnaldo, eu, graças a Deus, agradeci muito a Deus, porque, é, é, essa foi uma primeira, uma primeira etapa, né, vencida, a gente sabe que tem várias outras etapas que estão aí, que viram pela frente, mas foi uma grande etapa vencida, é, e agradeci muito a Deus, porque como eu disse, quando a gente tem a verdade, a convicção daquilo que a gente fala, né, é, nada melhor do que o tempo que vai mostrando realmente, vai mostrando essa verdade e a, e a justiça vai sendo feita, né. Pedrinho, é, quase junto com a decisão da décima vara de fazenda pública, né, que foi essa que anulou o parecer do TCE, saiu uma decisão do juízo local te dando acesso a documentos, é, você está tendo dificuldade, teria dificuldade também de, de, de consulta a documentos da prefeitura para sustentar a defesa? São ações correlatas ou são ações que correm separadas? Na verdade, nós tivemos, é, no início do, de dois mil e dezenove, lá de abril ou maio de dois mil e dezenove, nós entramos com uma ação simples, né, na, na comarca, é, que é uma ação de antecipação de prova, é, a onde eu peço ao judiciário a cópia integral do meu processo político-administrativo da Câmara Municipal. A gente demanda contra o município, uma vez que a Câmara, ela não tem essa, essa, essa personalidade jurídica, né, então a gente encaminha o município, a procuradoria do município encaminha, obviamente, para a Câmara para poder ser, 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 aí, é, 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 resolvida essa questão. E nós entramos, né, no ano passado, né, porque durante, quando o meu processo de tribunal de contas, é, 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 veio para a Câmara, no ano de dois mil e dezoito, e aí a Câmara me notificou, a primeira, me notificou para apresentar defesa, né, aquela questão da, da ampla defesa, enfim. É, é, a Câmara me entregou, a Câmara até entregou, né, a Câmara, na verdade, disponibilizou o processo de tribunal de contas que eu já tinha. Uma coisa é o processo de tribunal de contas que faz parte de um processo político, aí a gente está falando do processo do legislativo, do processo político administrativo. E a gente fez, aí, durante a tramitação do processo, né, nós fizemos, é, alguns requerimentos junto à Câmara municipal, né, solicitando a cópia desse processo, né, eu tinha apresentado uma defesa escrita inicialmente, tinha solicitado até algumas, algumas, algumas questões nessa defesa escrita, e a gente solicitou a cópia do, 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 do processo político administrativo na Câmara municipal de capa a capa até para, para uma questão de, da defesa sustentação oral no dia da sessão, ou apresentar alguma coisa ainda que possa, possa ser necessário para esclarecer junto aos vereadores, né. E eu fiz o primeiro requerimento, não tive a resposta, né, fiz, reiterei pelo segundo requerimento, segundo ofício à Câmara municipal, né, foi quando a Câmara disse que aquilo ali seria analisado como método do processo. Eu fiquei sem entender, quer dizer, é, 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 eu não ter acesso, né, durante a tramitação desse processo, do processo político administrativo junto à Câmara, dessa cópia de todos os documentos que possam estar dentro desse processo, né, E aí eu recorri ao Judiciário, no ano passado, pedindo inicialmente o acesso, acesso ao meu processo na Câmara, né, a cópia integral desse processo. Foi o que aí o juiz, né, acabou coincidindo nesse mesmo dia, né, a Justiça Local, determinou aí que o município me entregue a cópia integral desse processo político administrativo que tá aí, né, que tramitou aí junto na Câmara Municipal. Arnaldo tá por dentro do assunto, porque as matérias tão com ele, só queria antes de voltar ao assunto, parabenizar o Claudio, ontem eu ouvi, tive o prazer, você não teve, você tava na redação, Arnaldo, mas tava voltando pra campus. Desde que eu vi um pedaço. Ah, rapaz, eu vi, quando eu vi a imagem, eu falei. Com o Thaís Tostes, com o Thaís Beretta hoje Tostes, né, rapaz, cheio de, sabe tudo de cozinha, de, de, fiquei impressionado, rapaz. É, Claudio Nogueira. Gastrônomo. É. Conhece tudo, conhece tudo. Sabe, tu deu banho pessoal na garotada lá. E me ensina muita coisa, eu gosto de fazer. Eu também gosto de cozinhar, mas eu fiquei... Não, não, você tem termo. Tem termo que eu nem conheço. Você devia. Não, eu fiz uma vez um negócio de um bobó de camarão separado, ele já veio com um termo, olha, você descontruiu o bobó lá lá. Desconstruiu, não entendi isso, não é porque você separou. E aí, parê, parado do brócolis, você pode deixar a água ferrer, bota dois, três minutos, depois tira o brócolis. Claro. Bota água gelada. Eu vou... E a água gelada é pra quebrar o cruzinho. É, vou até falar, sugerir a dona Diva, a você e a ele, pra fazer um programa sobre culinária aqui. Temos aqui, como é que é o nome daquela mulher da Globo? Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, eu não sabia. Faltou arrumar só o Louro José. Vou botar Beto Louro José. É, podcast culinário. É, mas parabéns, foi muito bom. Boa ideia pro meu podcast. Boa ideia pro meu podcast, eu gosto muito. Muito bom. Boa ideia, boa ideia. Mas, Pedro, voltando aqui ao assunto, você... Essas dificuldades que você tá tendo, tentando que recorrer ao judiciário pra poder... Pra poder ter acesso ao documento pra sua defesa, você chegaria a dizer que tem motivação política nesse tipo de atitude? Posso falar, Luiz, assim, em relação ao... O que me causa estranheza, né? E aí, eu não vou... Eu vou falar em relação a essas informações que foram enviadas ao Tribunal de Contas, né? De, né, da administração fornecer e preencher, né? Lá as planilhas com informações que realmente, como disse aqui no primeiro exemplo, né? 10 milhões de reais, né? Pro município como São Francisco, né? E falar que a gente deixou, e no final do Tribunal de Contas, reconhecer que aquilo não ocorreu, é uma coisa realmente séria, grave. Eu não posso aqui fazer um tipo de apontamento nesse sentido, né? Porque esse preenchimento... Vamos mandar pergunta. Você desconfia que possa ter sido? Não afirma, mas desconfia. É um fato, é um fato aí, público notório, né? Que a atual administração, nós somos adversários políticos, né? Então, eu sempre tive muita responsabilidade. Eu, quando eu assumi em 2013, eu peguei justamente a administração municipal, que quem era ali o prefeito que estava saindo em 2012, é o marido... Não, o marido da atual prefeito. Não, foi antes, né? Tá certo. O marido da atual prefeita, né? Foi Beto e depois foi o Frederico, né? Eu deixo assim na consciência, sabe, Aloysio? Eu não vou aqui fazer nenhum tipo de... Eu não faço essa política de briga, de disputa, né? Não é uma coisa que... Não é um perfil, não é o meu jeito, né? De fazer uma política de rancor, de ódio, de briga, por causa de famílias, enfim. Eu sempre confiei na justiça e deixo realmente... Tem outras coisas ainda em andamento, né? Que eu prefiro deixar aí para o judiciário, para analisar. E no momento certo isso vai ser ainda esclarecido também. Pedrinho? Pedrinho, só só. Mas quem está de fora tem uma impressão... Meio clara que há um embate. Eu acho que tem que... Eu acho até... O Marco Antônio, eu acho até aqui, quem sou eu, no Tribunal de Contas, eu sempre deixei claro realmente, o Tribunal de Contas, na verdade, ele apenas vai analisar essas informações, né? Isso eu sempre deixei claro, tanto no judiciário como no próprio Tribunal de Contas, quer dizer. Ele apenas pega aquelas informações que são enviadas para ele e vai analisar aquilo ali. Acho até que isso não deve ser uma questão só de São Francisco, né? Então, acho que essas prestações de contas que são aí enviadas sempre por quem entra, eu acho que sempre vai dar algum tipo de problema em qualquer município, né? Nesse país, enfim. Isso é uma coisa natural que não deve ocorrer só... Isso não é só um privilégio mesmo de São Francisco, deve ocorrer com vários municípios aí. E acho que tem que ser uma coisa que é repensada também, né? Porque é muito difícil a gente ter que... A gente sai de um mandato, né? Na época, em 2016, né? Logo após a eleição, que foi um ano difícil, né? Para todos os prefeitos, naquela ocasião, com uma crise econômica no país, uma recessão grave, séria, com a queda de arrecadação naquele ano de 2016. Nós tivemos um tribunal de contas com essa preocupação. Agora, eu acho que tem que repensar. Eu acho, enfim, uma sugestão de repensar, enfim, de quem sai tentar fazer uma prestação parcial que seja, enfim, para poder até ter um elemento de defesa ali. Para quem entrar também não tem muito o que fazer nesse sentido, né? Tem um comentário aqui na nossa página do Facebook, quem está acompanhando. A Paula Borelli, contestando quando você fala que a anulação das contas do TCE, através da justiça, ocorreu em decorrência de informações equivocadas para os estados pela atual gestão. Mas a matéria da Folha, a minha matéria da Folha da Manhã, que eu falei com você no dia, inclusive, diz que o magistrado considerou que houve cerceamento de defesa. Quando eu digo na matéria que o magistrado considerou que houve cerceamento de defesa, a Folha não está mentindo porque isso está ali na sentença, né? E um dos pontos de cerceamento seria esse que você levantou? Sim, porque a gente atravessou uma petição no final também, ainda no Tribunal de Contas, né? Apontando algumas informações ainda que estavam divergentes ali, né? E a gente solicitou, inclusive, que o tribunal até solicitasse a atual administração para até confrontar aquilo que eu estava apontando. Quer dizer, eu apontei ao Tribunal de Contas uma informação que é extremamente grave. Eu até vou me dar o direito, assim, de não entrar nesse método dessas informações, porque isso realmente está no judiciário. E aí eu ainda falei para o tribunal o seguinte, se quiser comprovar aquilo que eu estou aqui mostrando com documentos, que solicita a juntada oficial da atual administração para poder comprovar essas informações, né? E aí a justiça, na verdade, nesse pedido, ela deixa, pois que foi em parte, que o juiz bota, né? Que foi a procedência em parte, ela anula o julgamento e ela deixa para o Tribunal de Contas analisar essa petição e definir ou não. Sendo que, quando a justiça anula, ela pede que segue o regimento interno. Então, quer dizer, o regimento interno diz que você tem que ser, tem que ser abrevista para a parte interessada, no meu caso, para apresentar defesa em cinco dias, tal, tal. Então, isso aí vai dar o direito também de você apresentar uma defesa escrita para o Tribunal de Contas. Aí quando o processo, né, chegar no Tribunal de Contas. Deixei de mundo fazer uma pergunta nesse bloco, para a gente fazer um intervalo para o próximo. Pedrinho, é mais até em relação ao mesmo assunto, você até já, acho que já falou sobre isso, mas existe um tese, um conflito jurisprudencial que diz que o relatório do TSE seria um mero acessório da Câmara e que a competência de julgamento das contas estaria vinculada ao Legislativo por força constitucional e até por posicionamento do STF. E essa questão ainda deixaria você inelegível caso a Câmara prevaleça com o seu entendimento, apesar do TSE ter anulado o relatório. É um entendimento jurídico que foi levantado como alternativa. Você conhece esse... Então, inclusive, a gente tem, assim, sofrido alguns ataques por adversários lá, locais, que tentam colocar, plantar na cabeça da população a dúvida e plantar como vem plantando. O Arnaldo aqui até, e eu vou desde já agradecer, deixar isso para o final, sempre vocês que deram o espaço ao longo desse tempo, ao longo desses anos, e o Arnaldo, eu falo sempre ao Arnaldo, o Arnaldo sempre, quando saía uma decisão de um recurso, me ligava, se era para ouvir o meu lado, tal, tal. E eu sempre falava isso com o Arnaldo, e eu falava, Arnaldo, na verdade, o adversário vai sempre tentar colocar na cabeça da população a dúvida, que toda hora eu perdi um recurso, eu perdi o processo, foi se isso aí não é julgamento do mérito. Sempre falava isso com o Arnaldo, julgamento do mérito, o processo não vai vir, que é agora. Hoje ainda, os adversários dizem, ah, está com o eliminar, não é eliminar, é julgamento de mérito. E aí, entrando na sua questão, Edmundo, como você mesmo disse, por força constitucional, a Câmara, ela julga as contas do prefeito, baseado num parecer prévio do Tribunal de Contas. A Câmara não pode, vamos supor, se o Tribunal de Contas não enviasse um parecer. A Câmara vai analisar o quê? Vai julgar o quê? Ela não pode formar um processo dela, de contas. Ela pode se posicionar contrariamente. Pode se posicionar, tanto é que... Os dois terços para aprovar. Os dois terços. Então, quando a gente fala que era apenas opinativo, existem discussões nesse sentido, que realmente o parecer prévio é apenas opinativo, mas ele vincula a dois terços para mudar, independente de que seja, independente se o parecer for pela aprovação, ou se o parecer for pela rejeição das contas. Então, quer dizer, a Câmara, como você disse, de vereadores, por força constitucional, ela julga, sim, que a competência dela é julgar o processo de prestação de contas do Executivo, mediante, respaldada, por um parecer prévio do Tribunal de Contas. E esse parecer prévio, hoje, ele não está vigente mais. A Câmara não pode, por vontade dela, sem um parecer, no caso, se não tivesse um parecer, montar um parecer prévio e votar aquele parecer que ela mesma fez. Então, ela precisa desse parecer prévio do Tribunal de Contas para poder passar pelo clivo dos vereadores, a análise, e aí fazer o julgamento político-administrativo como foi feito. Esse ponto que o Edmundo levantou, desde o primeiro dia, já começou a circular, desde quando saiu a decisão. E no dia, nessa matéria mesmo que foi colocado o link aqui na rede social, eu ouvi dois advogados que eu tenho muita confiança e os dois não se identificaram, não foram identificados na matéria, mas os dois colocaram, desculpa, os dois colocaram que se você anula o parecer, que é o início da análise, todos os atos que viriam depois ficam... Automaticamente ficam anulados. Automaticamente anulados. Mas, Arnaldo, é isso que eu disse. Na verdade, a gente vem sofrer os ataques, isso é comum, isso não é de agora, quem está na política tem que estar acostumado, a gente fica, já é uma coisa que vem já de tempo e todo mundo passa por isso e hoje os adversários ficam, na verdade, querendo... Antes, era o que eu tinha perdido todos os processos, toda hora eu perdia no Rio, no Terminal de Justiça. Você sabe disso, que sempre era esse comentário. E eu falava assim, Arnaldo, não é julgamento de mérito ainda. Aí eu passava para você como é que estava, a situação, enfim, como é que estava o andamento desse processo. agora eles não podem dizer que eu perdi no Rio porque foi uma decisão de mérito, agora eles têm que inventar e plantar na cabeça da população de São Francisco a dúvida de dizer não, mas não resolveu ainda porque tem o decreto da Câmara, tal, tal, tal. E como disse inicialmente, por uma questão constitucional, a Câmara aprecia, ela vota, ela julga, mas mediante e respaldado até um prece prévio que hoje está anulado pelo Tribunal de Justiça. Bom, são oito horas e dois minutos quase, nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos. Aluísio, quer botar o tema para o próximo segmento? Ah, o dono do espetáculo é o Arnaldo. No próximo bloco a gente pode falar sobre a pré-candidatura em si e a questão da união da oposição que vocês dois entrevistaram o Marcelo e o José Renato e foram pontos levantados aqui na entrevista com vocês. É, e tem uma pergunta... No anúncio não estão os temas não? São esses dois temas. Tá? Então vamos a um intervalo, a gente já volta com o nosso papo com o Pedrinho Scherene, no Folha no Ar, primeira edição, oferecimento, laboratório, Plínio Bacelar, Clínica Proteus. Eips, a Campus Delivery faz o irresistível frango frito crocante. O frango é feito na fritadeira à pressão que deixa o frango crocante por fora e suculento por dentro. Então, tá esperando o quê? Vá a Campus Delivery comer o frango mais gostoso do Brasil. Campus Delivery fica na 28 de março, 632, em frente ao Sunset. Próximo dia.